Fala galera, aqui quem tá falando é o Robert Ferreira e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo e divulgação E hoje eu vou estar divulgando o canal do meu amigo de classe, Gabriel Ferreira 1 Gameplayer Se inscreve no canal dele e ative o sininho pra fortalecer Aí ele colocou assim aqui no negócio dele E aí gente, aqui é o Ogá, mas espero que gostem do canal, beleza? Se inscreve e falou Então galera, se inscreve no canal dele pra fortalecer E aí, não, não é isso não Se inscreve no canal pra fortalecer, deixa um like E ativa o sininho antes de se inscrever e olha esse rap que ele pôs Esse daqui, ele também pôs Tá criando Não chores mais O Maiko apenas viajou Vem pro Brasil Por vez de tudo e ninguém me viu Tá criando Pode Isso daqui Aí ele tem esses vídeos aqui, ó Jogando Drain, Lig Saucer, Novo Aldo E esses outros aqui, ó Então galera, é isso Se vocês tenham gostado, deixa um like Se inscreve no canal dele pra fortalecer É nóis Tamo junto E fui Tchau